Minasau! Konnichiwa! Priti desu! Yoroshiko nagaishimasu! Bem-vindos ao guloseima do Japão! Onde nós apresentamos uma guloseima aqui do Japão para você! E a guloseima de hoje vai fazer você desacreditar sorvete de maionese. Tá escrito aqui ó, Kurimi maionese aji E a minha guloseima também é um sorvete e esse sorvete irá bugar o seu cérebro! Pra sempre, aqui na internet É assim que você falou? SABOR YAKITAMAGO! É ovo frito! Esse daqui é da marca Garigari Kun, que a gente já mostrou vários sorvetes com sabores diferentes dessa marca, é um vídeo bem antigo do comecinho do canal, se você não conhece, não viu, tá aqui ó, na letrinha I É uma daquelas marcas que faz sabor pra tudo de tudo! A gente já comeu até de macarrão, tá escrito aqui ó, no meu sorvete que ele é rich, é tipo especial entendeu? Uma coisa PÁ! Chique no último ó, até dourado ó, dá pra ver aí o brilho Tá marcado embaixo, agora que eu tava vendo o valor de calorias, tem 307 calorias Onde que eu vejo? Aí ó, aqui ó, o David tem 120 calorias É maionese, ué, assim mesmo é gordura pura! Compramos no supermercado e custou 140 yenes, mais ou menos cada um aí Parece um sorvete de chocolate branco, deixa eu tirar ele por inteiro aqui e abrir do lado errado Nossa, que que é isso aqui? Vixe Parece um omelete mesmo É então, tá parecendo um sorvete de mio, aboba esponja É, não consigo sentir o cheiro não Mas tem amendoim no seu? Ah, uma maionese com amendoim? Ou será que estragou a maionese aí e embolorou? Aquelas bolinhas de arroz que põe no sorvete? Parece cookies, eu não vi nada escrito cookies aqui, não tem nada escrito cookies! Itadakimasu! Sorvete de maionese Não é que lembra o sorvete de mio? Ele é meio adocicado, eu pensava que ia ser um sabor meio salgado, mas é gostoso porque quando você faz um... Nossa, a Loga tá sofrendo, peraí Loga, já termino Você já vai dar sua opinião Quando você faz um ovo frito, especificamente esse tipo de ovo aqui ó Tá na fotinha aqui, do jeito japonês vai um pouquinho de leite, se eu não me engano E daí ele fica assim um pouco não é adocicado, mas sabe aquele sabor levemente assim... Ah, cremoso? Então, tá desse sabor, tá gostoso Loga esse aqui, coitado do macho! Não é forte, mas você consegue sentir o gosto de maionese Eu acho que você pode fazer isso na sua casa que eu tava já pensando num jeito de você poder experimentar isso que tem aqui no Japão Pega um sorvete de baunilha e põe um pouquinho mas bem pouquinho mesmo de maionese mistura e come pra experimentar, mas deixa na gerador também pra congelar. Dentro tem um pedaço de chocolate branco e isso anula completamente qualquer outro sabor porque é doce, então se você ficar só aqui na na lateral dá pra sentir o sabor da maionese Agora chegou aqui ó, na parte do recheio ó, vocês tão vendo aí que é um pouquinho diferente na parte do recheio ele é como se fosse gelinho sabe? É uma coisa meio gelo congelado GELO CONGELADO E aí tem ovo de verdade, Londa aqui no meio não é ruim, mas é uma sensação estranha de tá comendo sabe? É o almoço agora, agora você tem o ovo já coloca, come um pouco com maionese que vai ficar bom, daí? Peraí, peraí, deixa eu experimentar de novo aqui no meio, a maior forma mesmo é um ovo, tem ovo mesmo Agora pega a maionese Por que você tá rindo? Porque só é chapão pra inventar algo desse tipo mesmo Nossa, tem ovo mesmo, gente dentro do sorvete, mas esse não é ruim, Londa experimenta, você vai gostar Dá pra sentir o gosto de ovo mesmo, tem um sabor assim meio que neutro que não tá temperado Isso, não colocaram sal nem nada, ainda bem né Ficou gostoso, eu gostei Esse é gostoso porque lembra um pouco panqueca Parece o gosto de panqueca, não só o ovo mesmo Agora a maionese Que cheiro de nada Mas a aparência é meio esquisita mesmo Lá vai! Tenta não morder o chocolate branco Ah, entendi o que o Logan falou Realmente não senti sabor de nada de maionese E o chocolate branco do meio, ele é um chocolate branco muito gostoso e muito doce Então acho que anulou o sabor da maionese Agora vou comer então só a parte de fora que é o que o Logan falou pra fazer Deixei o interior ali ó Sentiu o gosto da maionese? Não? Não Ah não, agora senti um pouquinho Mas bem, nossa Nossa, é tipo maionese pura mesmo Não sei, é estranho se você comer só a parte de fora Que só tem a maionese Mas se você morder ele por inteiro Ele é gostoso, não tem, você quase não sente a maionese Pode ser isso? Pode! Pode não ser isso? Pode! E você? Já comeu um sorvete de maionese? Ou já comeu um sorvete feito Feito não, de sabor? Ovo frito e camisetas Japonócio de cada dia Você encontra no link na descrição do vídeo Utilize o cupom de desconto Para ganhar desconto Claro! E quero agradecer aqui nesse vídeo Todos os membros que participam do Clube E o Japão Nosso de cada dia Em especial para a Kawane Mendes Muito obrigada para vocês que apoiam o canal Muito obrigado por ter assistido até aqui Esperamos que vocês tenham se divertido com o vídeo E até o próximo vídeo Bye 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 Eu acho que cantei três músicas de uma vez Hã?